Entrei, cara. Ele não me ataca aqui, né? Oi, bom dia. Boa noite. Esse aqui também não me ataca. Ele é bonzinho. Nossa, olha que legal. Tem uma construção ali. Você viu? Vem aqui, vamos lá. Nossa, tem uma ponte aqui, cara. Que da hora. Nunca vim aqui. Ah, aqui tem um negócio que faz bicho, né? Tem que destruir isso aí, né? Fungo do Nether. Pegando só de besta aqui, porque eu não sei nem o que faz com isso. Eles podiam fazer uma sacanagem, tipo cair lava daqui de cima na hora que você quebraça. Brincadeira tem hora! E isso com a mãozinha. Mãozinha de Lego. O que aconteceu? O que aconteceu, caramba? Ferrou, vou morrer, cara. Vou morrer, vou perder minhas coisas. Putz, não acredito, cara. Eles podiam fazer uma sacanagem, tipo cair lava daqui de cima na hora que você quebraça. Tipo cair lava daqui de cima na hora que você quebraça. Deixa eu sair do jogo, então. Vou pegar aqui, cara. Ah, tá aqui minhas coisas. Olha um zumbi criança aqui. Vou te empalando. Nós vamos entrar na porrada. Eu não vou regar pra tu, não, hein? Passando que eu tô de brincadeira contigo. Não fica ninguém cavando atrás de mim, pelo amor de Deus, hein? Não fica ninguém cavando atrás de mim, pelo amor de Deus, hein? Não fica ninguém cavando atrás de mim. Eita, agora já era. Agora já era, agora é. Caiu na lava, cara. Sair sem salvar pra não perder os itens. Eu não sei o que aconteceu. Explodiu alguma coisa atrás de mim. Eu não entro mais no Nether, não. Não dá certo, cara. Ah, legal que o pessoal vê eu com o mapinha na mão lá também. Será que eu sou tão quadrado assim? Eu uso o Windows desde o 95. Eu não usei aquele primeiro que teve lá. Então é assim. Eu usei o 95, usei o 98, depois o 98, segunda edição, depois o milênio. O milênio, o pessoal metia o pão, mas eu gostava do milênio, cara. Pra mim, assim funcionava bem na minha máquina. No meu Pentium 233 MMX. Aí eu migrei pro Windows 2000, assim, mas eu não gostei muito do 2000. Porque assim, o 2000, quando ele foi lançado, as máquinas assim não estavam preparadas pra ele. Ele era um sistema até legal, mas as máquinas eram mais assim, do Windows 98, sabe? Aí eu usei o 2000, muito pouco, muito pouco, mas eu voltei pro milênio de novo. Aí depois, eu fiz upgrade na máquina. Havia montado um Pentium 4 e tal. Eu peguei o XP. Não usei o Vista. Fiquei no XP durante muito tempo. Aí depois eu fui pro Windows 7. Depois pro Windows 8.1. E pro Windows 10, cara. Essa é a minha história com os Windows. Já usei Linux também. Já usei Ubuntu. Eu tô explorando aqui pra ver. Tendo uma explorada no mapa aqui pra ver como é que é o tamanho dele. Fala uma coisa que você sonha em construir no Mine. Ah, cara. Eu queria construir um... Tipo um castelo. Assim, que nem eu já tinha feito antes. Eu tinha feito um castelo muito grande, cara. No deserto, sabe? Só que aí depois eu perdi meu save. Fiquei muito... Fiquei bem chateado, cara. Porque ali eu demorei mais de um mês pra construir aquilo. E da parte de baixo do castelo, eu fiz saindo tipo trilhos. E tinha um trenzinho que te levava... Dava praticamente volta na ilha toda, cara. Era a versão do... Era o Minecraft do computador. Aquele Minecraft do Java, sabe? Eu ficava todo dia até... Todo dia não. No final de semana. Construindo as coisas lá, sabe? Daquele mapa. Jogando sozinho mesmo. Agora deixa o cavalo quietinho lá. Eita, era a galinha a estimação dele? Você tá zoando, sério? É sério, Green? Calma que eu já resolvi isso. Ah, eu vou nascer um filho. Eita! Não acredito, cara. Sério? Pega as galinhas de estimação aqui, ó. Cadê as galinhas das outras? Aqui, aqui, ó. Toma, pra você, ó. Ó, Green. Me. Eita! Acho que agora ela vai ser assim uma ação Vamos pegar todas as galinhas e dar pro Gring Vamos, quem tá ouvindo a live Vamos pegar todas as galinhas que tem no mapa Eu pego umas aqui Cada um vai pegando umas lá A gente leva tudo, pega a semente pra dar pra ele também Nossa, olha isso Eita, o fantasma matou o Gring O fantasma matou o Gring, cara É, esses zumbizinhos criando... Elas vão virar um monte agora se você ficar dando comida pra elas Bom, galera, eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Uma ótima noite e... Fui!